O treinamento pra mim foi acima do esperado, tipo, o que a gente espera sempre é uma coisa, mas quando rola, cara, é totalmente diferente, sabe? Eu acho que isso é bom porque quebra muita coisa que não é a realidade de fato, como a gente percebe que é, sabe? Então eu acho que pra mim é muito bom pra desconstruir muitas crenças, desconstruir muitas mentalidades, entender que tudo que aquilo tava na minha cabeça, que eu achava que era uma coisa, na verdade não era. Então pra mim, acho que o treinamento mais valioso foi isso. Eu entendi de fato como é que as coisas acontecem na realidade, sabe? Como eu falei, eu tinha uma expectativa que seria de um jeito, mas eu não imaginei que eu fosse sentir o que eu senti. Você imagina, você cria, né? Puta, mano, pode ser que role isso, pode ser que role aquilo, mas o sentimento você nunca vai conseguir imaginar até você de fato estar passando por aquilo, cara. Cara, acho que a maior dificuldade que eu tinha antes era entender um pouco mais sobre mim mesmo, sabe? E saber como usar o que eu tenho, a minha própria realidade ao meu favor. E principalmente também era entender mais essa dinâmica, o que é realmente a inteligência social. Porque eu tinha na minha cabeça que inteligência social era uma coisa. E com esse treinamento foi totalmente desconstruído e eu pude entender que existem muitos outros fatores por baixo que eu não estava considerando na hora de buscar o meu desenvolvimento social e pessoal nesse mundo. E também era a questão de chegar, assim, realmente abordar as mulheres do jeito que eu queria abordar. Não do jeito que eu estava fazendo, como eu sempre fazia, tipo, em baladas e festas, bebendo. Ou quando eu via alguém que me interessava na rua, no shopping e sentia aquele nervosismo, não sabia como lidar com isso, deixava passar e eu me frustrava com isso, sabe? Essa era a maior dificuldade que eu tive antes do treinamento. E, cara, entre amigos também, a gente fica no bar às vezes, dá uma olhadinha pra uma outra galera, um grupo de meninas, comenta e fala, caralho, né? Você fica com aquela vontade de, pô, vamos lá fazer uma amizade, mas ninguém faz nada, inclusive eu. E eu ficava um pouco frustrado com isso, de, porra, mano, eu gostaria de ter experiências diferentes, de poder ser uma pessoa que pudesse chegar, conversar com, mano, qualquer pessoa, fazer uma puta de uma amizade, sentar, se divertir. Isso nunca tinha acontecido, pelo menos eu não consigo lembrar quando foi a última vez. E a primeira abordagem, cara, chegamos na Vila Amadá, abordamos duas meninas, mas, meu, mega gente boa, conseguimos gerar valor, principalmente, ter uma noite mega divertida, fizemos um date com ela, chegou uma outra, cara, passamos a noite toda lá com ela, sabe? Temos uma interação mega divertida, sabe? E eu não imaginava isso, de verdade. Era uma coisa que eu gostaria sempre que acontecesse, mas... acho que não lembro quando foi que aconteceu isso a última vez, ou se aconteceu. Eu saio muito, muito, toda semana, balada, festa, gosto de beber, não é que eu vou parar de beber, mas a bebida, muitas vezes, me atrapalhou, e foi um dos motivos que eu quis ficar sogro, pra poder puxar meu limite mais ainda, pra saber onde eu consigo ir. E, cara, a noite de sábado foi sensacional, porque foi uma interação totalmente diferente, tipo, a gente, eu não faço isso com meus amigos, né? Por mais que a gente saia muito, ficar conhecendo, tipo, vários grupos novos na balada, juntar os grupos, meu, se divertir pra caralho na pista, e ainda folar um after depois, com uma galera desconhecida, tipo, não é uma galera desconhecida, eram três galeras desconhecidas que a gente conseguiu juntar no meio da balada, e ainda trouxe pra casa, ficamos, meu, mais tempo aqui, não foi nem bebendo, sabe? A gente ficou, tipo, só conversando, trocando uma ideia, ficamos até as... Sairando pra caralho. Saiu muito do que eu costumo fazer. Cara, a mina que eu conheci, tipo, a gente teve uma puta de uma conexão no final, e, cara, pela conversa que você tem com as minas, durante, né, você sabe o quanto você tá gerando valor e divertindo elas. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu fico com alguém na balada, tipo, no máximo, pego contato, dificilmente acabava saindo depois com ela, no after, mesmo eu e a menina. E no máximo, rolava contato, e de vez em quando poderia rolar um date depois, mas esse nível de conexão, de uma forma tão intensa e rápida, ainda o nível de confiança que elas tiveram na gente de vir até aqui, e rolar toda essa interação, ainda continuar o rolê depois da balada. Não somente vir pra pegação, esse tipo de coisa, cara, foi animal, cara, foi animal. Não é uma coisa comum de se ver, viu? Isso que eu conheço muita gente, eu saio com bastante gente, pessoas diferentes, e não é bem assim também. Eu acho que a maior crença limitante pra mim é a questão de... essa questão de quem eu tenho que ser dentro da balada. Porque eu imaginava que eu tinha que ser um certo tipo de pessoa, perfil, me projetar de uma certa forma socialmente falando, que na realidade é impossível se for pensar. Porque a questão da energia alta, que nem eu falei, cara, eu imaginava que eu tinha que ser o cara de mega energia alta o tempo todo, liderando, puxando, fazendo isso. O que eu acho mega importante, mas como a gente conversou também, vai ter momentos em que, mano, eu vou baixar um pouco a energia e vou ficar mais observando, por exemplo, a situação, vou ficar ouvindo mais. Então, eu acho que essa foi a maior crença que eu quebrei. De eu não preciso ser esse tipo de casa, sabe? Eu posso ser eu mesmo, sabendo usar a minha própria energia nos momentos certos, da maneira certa, pra conseguir o resultado que eu quero. Tudo isso pode parecer muito sobre pegar mulher. Que inicialmente sempre foi, tanto pra mim, quanto pra todo mundo. Como você conhece sobre esse tipo de assunto, de área, a início realmente é sobre pegar mulher. Afinal, que tipo de homem não quer ficar com mulheres? Principalmente mulheres bonitas, sabe? Mas você descobre que, cara, é muito mais do que isso. E descobrir que tudo que você passa, tudo que você ensina, tudo que a social, o que o game te prega, que ensina, não é somente questão de, meu, one night stand. E por mais que vai acontecer isso, é pelo menos você ter feito isso gerando valor pra pessoa, se divertindo, causar um impacto na vida da pessoa de uma forma positiva. Mano, eu não dou o The Player Insight, velho. Agora, consigo realmente, eu consigo realmente sentir isso, tá ligado? Nem mesmo quando eu fiz o programa, antes, eu tava conseguindo entender, assim, mano, mas o que é isso? Porque pelo nome, você pensa, ah, No The Player Insight, conheça você mesmo. Mas o que é conhecer você mesmo, sabe? E, cara, pra mim, acho que isso foi a coisa mais valiosa. Agora, entendendo mais sobre mim mesmo e saber utilizar, saber, assim, como eu vou dar os meus passos de acordo com o que eu tenho.